Fala galera! Bom, estamos aqui hoje para trazer para vocês a terceira parte dessa super configuração que montamos aqui no nosso canal. Como vocês viram, foi um projeto novo que a gente trouxe, a gente pegou uma máquina de um dos nossos clientes, fez todo o projeto ali montando, mostrando para vocês em mais detalhes toda a configuração, depois fez o vídeo da montagem por completo, dando algumas dicas do que a gente modificou, e hoje chegou aqui no final com essa belezinha aqui toda pronta para vocês. Então hoje a gente vai conferir essa máquina em mais detalhes, e para você que está montando uma máquina na Pichar Informática, quer montar um projeto diferente, não esquece de mandar o seu pedido para a gente, manda toda a configuração certinha, que a gente vai dar uma olhada e vai estar escolhendo a configuração para poder trazer aqui nos vídeos para vocês e fazer todo um vídeo de montagem desse aqui. Então você que montou uma configuração bem bacana no nosso site, acha que a configuração ficou realmente top, manda aqui para a gente, a gente vai estar olhando as configurações e vai estar escolhendo qual nós vamos trazer aqui no vídeo para vocês. Então agora vamos parar de enrolação, vamos dar mais uma olhadinha agora nos takes dessa configuração que ficou muito top, esse gabinete spec alvo que a gente achou que não ia caber toda a configuração, mas coube e ficou realmente muito bonita. Bora lá? Vamos lá? Tchau! 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 Tchau!